Música Galera Vamos ver aqui Eu tô com 18 vitórias seguidas A hora é agora De bater 20 Será que eu vou chegar no meu recorde de 25 Será que eu vou chegar aqui em live Pô, as setas vieram meio quebradas Aí quebrou o amigão Esse jogo eu vou com 4 zagueiros E R 44% de aproveitamento A moderadamente alto De Paraná A gente tem 3 vitórias seguidas Vamos chutar forte rasteira Rapaz Chutar forte rasteira Chutar forte rasteira Eu não sei, cara Eu chuto Forte rasteira Eu não sei, mano Se eu chutar forte no alto Só encheu o quadrado Mais de 60% da barra Tá certo na vitória Quando vai treinando Você vai melhorando Se tem o Maradona Cadê o Pelé nessa bagaça Pô, quem dera Se tivesse o Pelé Mas o Pelé tem exclusividade com a EA Tá muito difícil Você trocar de passe nesse pass Tá mesmo, mano Milton, no ônibus Você tem Live Gold? Tenho Salve, William Fez 27 seguidas no 19 Caraca, hein, mano Milton, só uma pergunta Tem que pagar, né Tem que pagar sim, Reginei Se você entrar lá no meu site Mano, vai ter lá os valores Tudo direitinho Como é feito Você não entrou no meu site My friend Não entrou no meu site Entra aí no site Lá, rapaziada Lá vai tirar todas as dúvidas De vocês Larguem essa preguiça De lado Ah, se essa bola passa, hein O que o juiz deu? Ah, o juiz deu falta a minha, cara Não usar nenhuma instrução avançada é ruim Olha Eu 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 sempre uso É uma função a mais no jogo Que é bom Que é bom você ter a seu favor É como se você tivesse uma arma especial pra usar E você não usa Aí, ó, galera O Rodrigo Cevla mandou o link do meu site Muito obrigado Cevla Tamo junto, mano Ai, ó O Zé 10 show explicando como é que chuta rasteiro aí, ó Como é que chuta forte rasteiro É, concentrar aqui no jogo nos intervalos Eu leio as mensagens Senão eu não consigo jogar Não consigo concentrar no jogo Não consigo ganhar Ah, vai mandando sua mensagem aí Que nos intervalos eu leio a mensagem de geral Nós tamo quase batendo 200 likes, hein, rapaziada Vai, Moussala Vai, Moussala Salve Paisa Fala aí, CL Placas Dobrou a marcação aqui, mano Vai, Salah Lá no Cristiano Ronaldo, hein Lá no Cristiano Ronaldo Nossa Senhora Que cruzamento lixo, Salah Ô, ô, ô Wandaik Você não pode sair lá não, cara Nossa Senhora Meu Deus do céu Parece que aquela bola entra ali ainda Não, eu cancelei esse passe Eu cancelei esse passe Cadê meu mate que tá parado lá, cara De zagueiro Pô, Salah O que que tá acontecendo com você, rapá Ô, meu Deus Fala Jean Coelho Beleza Mário E Gui Gamer Tamo junto Nossa, o cara tá chutando de todo Quanto é lugar, hein, my friend E aquele chute foi pro gol, velho Vai, Itaglafico Nossa Senhora, Salah A única coisa que você faz é correr Você não me ganha uma na corrida Olha a paçoquinha Olha a paçoquinha Olha a paçoquinha Ai, meu Deus do céu Mohamed, sei lá Por que eu insisto com você, meu garoto Grande Lua Melo Vai ser silenciado aqui Pra ficar no cantinho do pensamento Pra aprender a ser educado Beleza Decidi botar o zagueiro pra área, mano Essa bola vai no Salah, quer ver, ó Ai, meu Deus do céu, rapaz O cara tá acreditando nas forças do handicap, né O Bruno Barbosa Não, não, não Eu segurei, cara Eu segurei o... Eu segurei o... O R1, R2 pra ele voltar, mano Só que não voltou, não Falou assim, eu vou Você não manda em mim, não Rapaz, vocês viram o Messi ganhando no corpo do Colibale Ai, quando foi pra ganhar na corrida, ele perdeu Ou seja, tudo ao contrário No corpo era pra ele perder, ele ganhou Na corrida era pra ele ganhar, ele perdeu Vai, Messi Mas esse jogo aqui tá meio difícil, hein Pode você dar com o quadrado X mais L2? Não, só o quadrado X Salve, Jaco Silva Tá lá no MyClub Itaú, cara Fala, Júlio09 Não acompanha não, my friend Mas eu posso passar se quiser Obrigado daí, mano Salve, Lindomar Beleza? Como marcar certo nesse PES? Galera, tem vídeo no meu canal aqui Tem três vídeos de marcação, beleza? Quem quiser colar Fala, rei do futebol, Souza Fala, João Fera Beleza, meu brother? De onde veio esse nome? Mito Abdala Marrento perguntou Você tá fazendo estrago com o Lewandowski Que é, mano? O Lewandowski tá bem, velho Galera, vamos deixando o like, hein, rapaziada? Pra gente bater duzentão Eu tinha que tirar esse salário Eu vou tirar esse salário do time, mano Vou começar a usar o Lewandowski no ataque Galera, eu jogo no PC E meu pé tá dando problema demais pra entrar no MyClub Daí eu te conheci o servidor Tenho que tentar umas seis vezes pra conseguir entrar nas partidas Roda lisa e trava Mano, não sei o que é isso, não, cara Obrigado, galera Batei um duzentos likes Galera, meu nome é Mito Abdala Veio... Abdala é meu sobrenome E o Mito veio porque na época que eu jogava no Xbox One Eu participava de um clã que chamava Mito Top Team Aí na época eu falei, ah, mano Vou botar Mito aqui nessa parada E eu gostava muito do Novisky que jogava na NBA E aí eu achava ele um Mito Aí eu botei Mito Novisky Mais em alusão ao Novisky do que a mim Só que aí Eu não sabia que eu ia criar essa proporção no meu nome E aí eu quis Quando eu virei profissional Eu quis mudar o nome Pra ficar um nome que a pessoa se lembre de mim mesmo Que tenha meu nome também Aí a galera não deixou eu tirar o Mito Porque se eu tirar o Mito A galera do Xbox One não ia esquecer de mim Aí eu mantive o Mito e botei o Abdala Ponto Aí virou Mito Abdala Beleza? Acabou que no One eu fiquei conhecido como Mito Porque a galera não sabia falar o Novisky direito Deixa eu concentrar aqui no jogo, galera O cara ameaçou eu fazer uma gaiolinha lá na defesa Pra ele esse empate tá bom Eu acho que eu vou pra 4-3-3, cara Tô com dificuldade pra atacar com essa tática contra ele Passa, passa, Papai Cris Vai, Papai Cris Ah, caraca, velho Pra 4-3-3, mano Eu dei só um chute no gol nesse jogo aqui, cara Muito pouco Vou botar o Rascaeta mesmo pra baixo Erra Sem Vou botar uma pressãozinha ofensiva Pra caso ele queira tentar fazer mais gaiolinha Meu nome é Vitor Abdala, galera Pô, ah, o Genduzy é monstro Gosto muito dele O Genduzy pra mim é o melhor MLG do meu time aqui que eu tenho Ele é o melhor Caralho, esse jogo vai ser decidido num detalhe, mano O Genduzy pra mim é isso Ele tá deixando 2 no Lukaku Ah, o Genduzy Vai, Cristiano Ronaldo Sobe de cabeça, Cristiano Ronaldo Porra, tu esperou a bola cair, cara Caraca, Cristiano Ronaldo tá matando, cara Vamos, cara Vamos Vai, papai Cris Nossa senhora, meu Deus Na trave, velho Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Nossa senhora, velho O colheiro dele pega tudo, mano Rapaziada Rapaziada, tô jogando aqui, galera Jogo dificílimo aqui, beleza, rapaziada É minha Se eu ganhar é minha 19ª vitória seguida Peço desculpa se eu não tô lendo todos os comentários Tô concentrado Nos intervalos eu vou tentar ler o máximo de comentário possível, beleza? Quem for chegando aí, deixa o like aí Caiolinha é quem fica tocando a bola atrás, cara O goleiro pro lateral pro zagueiro Esse boato que a Microsoft vai comprar o PES Eu acho que é mentira, mano Mas tomara que seja verdade Vai, Van Dijk Nossa senhora, Van Dijk Vai, Lukaku A bola não é minha ainda A bola não é minha ainda Boa, Messi Ah, o Messi tá jogando muito, velho Mas o Papai Cris tá matando, velho Um miligênio Vamos, vamos, vamos Vamos até que enfim A Konami me abençoou e a bola sobrou pra mim Vamos mais frentes Vamos 19ª vitória seguida Se acabar assim, olha ali Os dois ficaram perdidos O meligênio nunca me decepciona O meligênio nunca me decepciona Vamos, meligênio Que golaço Que golaço da mamãe Konami Ai meu Deus do céu, rapaz Pera aí, galera Pera aí, pera aí Pera aí que a pressão quase explodiu aqui agora Pera aí Rapaz, se eu tivesse coronavírus agora Eu tinha esmaiado Acabou, meu gás Pera aí, galera Deixa eu botar o time todo pra trás agora Oh, my friend do céu Buzz, João Fera Burro, Barbosa Brunão, Sandrão Lucas, Borre, Eduardo Brandão Fernando, Júlio Jean Coelho De Gui Mesquita Todo mundo aí torcendo Lincoln, Dias Emerson Tamo junto, garotada Pera aí, galera Pera aí que agora a mamãe Konami Nessa saidinha gosta de punir, galera Pera aí Pera aí que a Konami gosta de punir Nessa saidinha Pera aí, vamos lá Vamos concentrar Descer a barra toda Acabou Acabou É Tetra É Tetra É Tetra É Tetra É Tetra Mamãe Konami Mamãe Konami Quase infarto gordo aqui, rapaziada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Rapaz, rapaz, rapaz Nicolas Medeiro Brunão Alexandre Todo mundo aí, galera Todo mundo no nervosismo comigo Ó, a mamãe Konami Não queria deixar eu fazer gol nem pro caramba Aí a mamãe Konami foi E me deu um gol Mamãe Konami Galera, é por isso que eu falo Mamãe Konami Ela é uma mãe Que a gente não consegue entender ela Quando a gente acha Que ela desistiu da gente Ela vai lá Te abraça E te chama de filho Grande Rafinha Fenômeno Fala, meu parceiro Rapaz, a mamãe Konami Me puniu o jogo todo E falou Você é um filho má Você não lava a louça Você só come Come a comida toda de casa Não deixa pros seus irmãos Aí a mamãe Konami no final Chegou e falou Meu filho Deixa eu te dar aqui Esse gol Eu confio em você Você vai melhorar E o grande Meligene Fez o gol O grande Meligene Vamos lá, galera Deixa eu ver quantas vitórias Que eu tô agora Dezenove vitórias seguidas, galera Se eu ganhar mais uma Eu chego a vinte Eu vou te dar aqui Eu vou te dar aqui Eu vou te dar aqui Obrigado.